A Comissão de Trabalho discutiu nesta segunda-feira o projeto de lei para garantir aposentadoria e direitos trabalhistas para pesquisadores, mestrandos e pós-doutorandos do Estado. O debate foi feito durante a audiência pública, que houve o representante do governo, das instituições de ensino e os próprios alunos de pós-graduação da área de Ciência e Tecnologia. O centro do debate durante a reunião foi a falta de direitos dessa categoria, que hoje é responsável pela força de trabalho dentro dos laboratórios e instituições de pesquisa do Estado. Segundo o presidente da Associação Nacional dos Pós-Graduandos, esses pesquisadores se sustentam graças ao auxílio das bolsas de estudo, porém vivem numa espécie de limbo no que diz respeito à garantia de direitos trabalhistas, porque o Estado não os reconhece como trabalhadores nem como estudantes. Logo, esses futuros cientistas vivem a incerteza quanto ao futuro das suas profissões, já que não contribuem para o INSS e nem têm o tempo de graduação contabilizado para aposentadoria. O fato das bolsas de ajuda de custo exigirem dedicação exclusiva por parte dos graduandos também foi discutido durante o encontro. Essa audiência pública foi fundamental para trazer o debate para o Estado do Rio de Janeiro sobre os direitos previdenciários para os pós-graduandos. Porque, na prática, a gente tem um eclipse de direitos sociais. Então, como a gente não é reconhecido nem enquanto estudante, nem enquanto trabalhador, não temos uma cesta de direitos que possa garantir uma seguridade social para esses estudantes. Então, o nosso pleito aqui, através dos projetos que estão tramitando aqui na Lege, é justamente fazer isso. Fazer com que a gente possa trilhar um caminho de valorizar os jovens pesquisadores, começando aí pelos direitos previdenciários, para garantir com que o tempo que a gente passa no mestrado e doutorado, ele seja contabilizado para a nossa aposentadoria. Para tentar equacionar o problema das aposentadorias para os pós-graduandos bolsistas pelo regime geral de previdência social, o deputado Flávio Serafini, que integra a comissão, tem um projeto de lei que está tramitando na casa, que determina que os bolsistas de mestrado, doutorado ou pós-doutorado possam aderir a um plano de contribuição previdenciária em conjunto com as instituições. Esse pesquisador, ele se vê numa encruzilhada, onde se ele segue trabalhando com pesquisa, ele pode acabar não conseguindo se aposentar sequer quando completar 65 anos, porque ficou boa parte da sua vida trabalhando com pesquisa e o trabalho com pesquisa não é reconhecido. Então, a gente quer que esses trabalhadores tenham o direito de ter contribuição previdenciária, assim como trabalhadores de qualquer área, de preferência com o Estado contribuindo com essa parte da contribuição previdenciária, ou dividindo, como é no caso dos outros trabalhadores, para que a gente garanta que esse trabalho em ciência e tecnologia tão importante para a nossa sociedade seja, de fato, valorizado. A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado, a FAPERJ, tem hoje cerca de 8 mil bolsistas. A instituição, que é uma das principais na formação desses profissionais, tem seu recurso proveniente do repasse dos 2% da arrecadação líquida do Estado. Apesar de considerar os recursos limitados, o presidente da instituição informou que deu aumento de 25% no valor das bolsas e que apoia a questão previdenciária dos pesquisadores. A FAPERJ atualmente tem da ordem de 7.500, 8.000 bolsistas, mas além das bolsas tem as taxas de bancada, especificamente alunos, pesquisadores, que é o nome mais certo, pesquisadores fazendo mestrado e doutorado, e pós-doutorado, são da ordem de 2.500 e fizemos as contas. Eu acho que é realmente uma reivindicação muito justa e necessária, já que como foi não só a minha fala, mas de todos que me precederam, não é só uma questão do recurso, que isso realmente vai ter um custo razoável, mas de dar a valorização necessária para esses nossos pesquisadores. Presidente da comissão, a deputada Dani Balbi também apresentou propostas que foram discutidas durante a audiência. Os projetos de lei que ainda estão tramitando nas comissões técnicas da Casa, permitem, por exemplo, que o Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico do Estado possa receber recursos privados de apoio à pesquisa. Outro garante um ressarcimento aos bolsistas quando ingressam no INSS. A parlamentar explicou como essas propostas podem ser benéficas para quem faz e produz pesquisas científicas no Estado e fez questão de enfatizar como é importante valorizar uma categoria que é essencial para o futuro do país. São trabalhadoras e trabalhadores que devem cumprir carga horária de jornada de trabalho diferenciada, que se expõem a riscos biológicos, químicos e que também são muito importantes para a condução das pesquisas que vão melhorar, inclusive, a nossa capacidade de adensar o nosso parque tecnológico e o impacto que isso tem no desenvolvimento da cadeia produtiva como um todo. E, para garantir a FAPERJ, além dos 2% da receita líquida que vão hidratar essa instituição, garantir uma execução desse orçamento mais dinâmica, menos morosa e permanente. Nesse sentido, avançamos na apresentação de uma proposição estabelecendo um repasse na forma do duodécimo para que essa instituição tenha previsibilidade no que se refere ao exercício orçamentário e a alocação de recursos na ciência, tecnologia e inovação.